Bom, vocês sabem que eu sou adepto à teoria da conspiração, né, velho? Se tu vem e me fala que o pé grande existe e tu me mostra uma foto dele, eu vou falar assim Pode ser real isso aqui. Tô brincando. Quer dizer, não muito. Mas é verdade também. Mas também é mentira. Enfim, galera, teoria da conspiração dentro do Minecraft. Eu gosto disso e hoje a gente vai falar o porquê eu acho que o Arden tem almas aprisionadas dentro do corpo dele. Mas o que tu ouviu? Almas. Almas. Alma. 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 Tu não entendeu ainda o que eu tô falando? É alma de espírito mesmo. Ele tem almas preso dentro do corpo dele. O que elas fazem? Porque elas estão lá hoje no Globo Repórter do Isto do Quizão. Mas enfim, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele like, tamo junto. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar a 1 milhão e 500 mil inscritos. E bora pra esse vídeo que tá bem massa também, ok? Lembrando, eu posto dois vídeos todos os dias de Minecraft aqui, mas não sabe de domingo. Bora lá pro vídeo. Sabe de domingo que é um vídeo, né, galerinha? Vamos lá, vamos lá. Então, beleza, galera? A gente tá aqui, ó, no bioma de Deep Dark. Ok, Deep Dark é onde que o Arden spawn. É verdade, galerinha. E o Arden já foi adicionado, tá, galera? Na nova ensina pichote do Minecraft 1.19. Agora a gente tá caminhando pra versão 1.19. Quando que ela vai terminar essa versão da 1.19? Cara, eu não faço ideia, tá, velho? Não faço ideia. Mas eu acho que vai demorar bastante ainda pra 1.19 chegar no seu ápice, né, no final da atualização. Eu acredito que mais ou menos lá pro final, quer dizer, metade desse ano provavelmente a Deep Dark já deve sair. Deep Dark? Não. The White Update, tá? The White Update. É essa palavra que eu tava querendo falar. Bem, enfim, estamos aqui, ó, no bioma onde que não necessariamente o Arden spawna. Deixa eu ver aqui, vamos ver se ele vai spawnar aqui, porque às vezes ele spawna, às vezes não, né? O Arden é dele. Não? Beleza. Bom, o Arden é desse, às vezes... Esse som aqui é sinistro, né, galera? Na moral, esse som é muito bizarro, velho. Mas, enfim, não necessariamente o Arden ele vai spawnar toda vez que sair esse barulho. Às vezes ele spawna, às vezes não. O que eu ainda não entendo, porque ele não spawna em alguns momentos. Ó, 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 ó. Foi só falar do maluco, ó lá ele vindo, ó. O bicho é grande, hein? O bicho é grande. Tirei um monte de print, porque eu adoro tirar print desse bicho. Enfim, temos aqui o Arden, galera. E olha só que interessante, tá? Eu ainda não vou mostrar muito bem o corpinho dele, mas eu vou mostrar uma coisa antes. Tá? Vamos lá. Seguinte. Aonde que a gente vê, pela primeira vez, almas dentro do Minecraft? Tá, galera? Aonde que a gente vê? Qual o bloco que a gente consegue ver almas dentro dela, galera? Vocês conseguem me falar algum bloco que tenha almas aprisionadas nelas? Vocês têm mente, né? A maioria de vocês deve ter falado a Soul Sand. Realmente, galera. Vamos lá. Soul Sand, ok? Primeiramente, Soul significa alma. Ok, galera? Então, tendo isso em mente, a gente vai pegar a Soul Sand normal, tá? A gente não vai pegar a Soul Sand Soil. Por quê? Porque a Soul Sand Soil, ela é um pouquinho mais diferenciada da Soul Sand normal. Tá? E agora a gente vai pra lá. Olha só. Seguinte. A Soul Sand, o único lugar que a gente pode encontrar ela é no Nether, tá, galera? E se você ainda não percebeu, isso daqui é fato, tá, galera? Todo mundo sabe disso. Você quer acreditar ou não, mas isso é fato dentro do Minecraft. A Soul Sand é um bloco em que aprisiona almas dentro do Minecraft. Ok, galera? E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha só. Tem aqueles efeitos lá da Soul Sand? Como é que eu faço pra ter aquele efeito da Soul Sand? Ah, tá. Eu já sei. Daqui a pouco eu vou mostrar. Olha só. Mas antes eu vou mostrar o bloco pra vocês. Eu não sei se vocês percebem, mas tem rostinhos aqui formando almas dentro do Minecraft. Olha só. Temos aqui um olhinho, outro olhinho e aqui uma boca. Temos um olho, olho, boca. Temos uma boca e olho e olho de cabeça pra baixo, tá? Então isso daqui é realmente almas dentro do Minecraft, tá? Se você ainda acha que não, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Galera, dentro do Minecraft a gente pode usar o Soul... Aqui, ó. Soul Speed, ok? E eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente encanta uma bota dentro do Minecraft, ok, galera? Com esse encantamento chamado Soul Speed, tá? Galera, eu vou pegar aqui, ó. Cadê a bigorna, mano? Caramba, velho. Cadê essa bigorna do Minecraft? Eu não deveria estar aqui. Eu tô perdido, hein, velho? Eu não tô conseguindo achar a bigorna, cara. É isso, velho. Bom, enfim. Vou encantar aqui, tá? Barra enxante, stuquezinhos, Soul Speed. E a gente coloca aqui um Speed 3. Ok, vamos equipar e agora a gente vai começar a notar uma coisa bem interessante nessa Soul Speed, tá? Galera, e vocês vão ver que coisa interessante é essa, galera. Bom, a partir do momento que a gente tá equipado esse item aqui, esse encantamento na nossa bota, quando a gente andar dentro do Minecraft, olha só que interessante. algumas alminhas vão saindo. Deixa eu apertar F3. Aqui, funciona. Aqui. Vamos lá, ó. Ah, não consegui. Vamos de novo, vamos de novo, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui algumas, ó. Consegui. Apertei um F3 ESC aqui, aí ele pausa o jogo. Olha só essa alminha saindo aqui. Vocês estão vendo essa alminha saindo aqui? Não vendo, né? Azulzinha. Um olhinho, um olhinho e uma boquinha. Ah, Stux. Pô, tu tá viajando, mano. Não tem nada a ver de alma. Galera, é sim alma, tá? Isso daí já é específico dentro do Minecraft. Tem almas aprisionadas aqui. Não que ela tá aprisionada, mas que é um bloco de alma. Deu pra entender? É uma areia de alma, na real, né? Porque se chama Soul Sand. Mas, enfim. Prestem atenção nesse negocinho aqui. Tá bom? Prestem muita atenção nesse negocinho aqui. É muito parecido com o que o Warden carrega no peito. E eu vou mostrar pra vocês o Warden. Vamos pegar aqui o Warden. E olha só que interessante. Temos aqui... Opa! Temos aqui o nosso querido Wardenzão dentro do Minecraft. Eu vou esperar ele abrir ali, ó. E vou ver... Só se esse cara fica parado também, né, velho? Ó. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô tentando fazer ele ficar... Ali, ó. Pronto. Ok. Consegui mais ou menos, tá? Temos aqui, novamente, o que é muito parecido com o Malminhas dentro do Minecraft. Um olhinho, um olhinho e uma boquinha. Um olhinho, um olhinho e uma boquinha. Um olhinho, um olhinho e uma boquinha, galera. Então, sim, isso daqui são almas aprisionadas dentro do corpo dele. Mas agora, como é que ele conseguiu isso aqui? Bom, aí... Aí eu não sei. Tá, galera? Eu realmente não sei. Mas que isso daqui realmente são parecidas com alma, galera. Isso é fato. Né? Eu acho que isso daqui dá de perceber, e muito dentro do Minecraft, que isso daqui são almas dentro dele. Tá, galera? Mas da onde que ele consegue isso? Bom, isso daí, cara, a gente vai ter que esperar a lore do Minecraft. O que é a lore do Minecraft? A lore do Minecraft seria a história do jogo. E até hoje, nunca foi apresentado pra gente a história real do jogo. Inclusive, eu acredito que o Minecraft nem saiba a própria lore do jogo, tá, galera? Bom, existe a historinha depois que você zera o Minecraft e tudo mais. Mas aquela historinha lá é bem mal contada. A gente não entende muito bem e também não explica a origem do Minecraft. Ou seja, a história dele, é lore. Então, a gente só tende a esperar a lore do Minecraft chegar pra que a gente entenda quem, de fato, é o Warden dentro do Minecraft. Mas o que vocês acham, galera? São almas? Comenta aqui nos comentários. Eu acredito que sim. Porque ele aprisiona? Não faço ideia, ok? Mas, enfim, vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beijão, tchau, tchau e tamo junto. Tchau, tchau e tamo junto.